Bom dia, hoje a gente vai fazer uma mousse de chocolate, uma receita tradicional francesa e vai levar, essa vai levar alguns ingredientes bem bacanas, as nozes e o licor de chocolate. Se você não tiver o licor de chocolate, tiver o licor de laranja também fica uma delícia. Vamos à nossa receita? Vamos bater a clara em neve, uma pitadinha de sal, para levantar ela melhor. Nossa clara em neve está batida, aí a gente vai pegar o nosso chocolate derretido, eu derreti ele no micro-ondas, e eu derreti ele de 30 em 30 segundos e fui mexendo ele até chegar na textura que eu queria, depende do chocolate que você vai usar aí. Misturar o creme de leite. Colocar o nosso licor. As nossas nozes. E agora a gente vai colocar as claras em neve, aos poucos. Eu incorporei totalmente as claras, agora virou um creme homogêneo, né? E vamos colocá-las nas tacinhas individuais, que eu acho que dá um charme a mais e é... Para uma noite importante de festa, tudo, você quer fazer um jantar especial, fica mais bonito. Bom, a nossa mousse está pronta, agora a gente vai levar para a geladeira no mínimo meia hora. O ideal é de uma hora para frente, para ela ficar bem geladinha e incorporar. A nossa mousse, após meia hora, já está gelada. Colocar um enfeitezinho, né? Porque é bacana, né? A gente enfeitar tudo que a gente faz. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa mousse. Bom apetite! Eu espero que vocês tenham gostado.